Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje vamos ter um provador exclusivo só de tricôs da lojas Renner. Então se você ama tricô e quer conferir tudo, é só continuar assistindo esse vídeo. Recebi muitos comentários por aqui de vocês me pedindo pra mostrar mais tricôs. Então resolvi fazer esse especial com 10 modelos diferentes, tamanhos diferentes, cores, texturas. Tem pra todos os gostos. Eu espero muito que vocês gostem da seleção de hoje. A dona Renner tá entregando tudo nesses tricôs, gente. Eu não mostrei nem metade do que tem na loja. Então se vocês gostarem e quiserem a parte 2 especial com tricôs, comenta bastante que eu volto na loja e gravo pra vocês. Mas antes de conferir o vídeo, dá uma olhada se você já é inscrito aqui no canal. Se ainda não for, se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Toda semana temos vídeos novos por aqui. Dá muito like no vídeo também porque isso ajuda demais. E compartilha com aquela sua amiga que adora looks no provador. Os links das peças que eu encontrar vou deixar tudo listadinho aqui no box de informações pra vocês. Terminando o vídeo, se tiver aquela peça favorita do coração, é só ir lá, clicar que já vai direto pro site. E lembrando que comprando através desses links é uma forma de vocês me ajudarem muito apoiando aqui o canal. Agora bora conferir porque eu tenho 10 modelos diferentes de tricôs pra mostrar pra vocês. Vamos começar então esse festival de tricô aqui no provador. E a parte de baixo que eu vou mostrar em todos os looks é a mesma, tá gente? Essa Wide Leg Jeans que eu vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. Então esse primeiro tricô é um amarelo mostarda, gola alta. Essa golinha aqui dá pra dobrar. Muito lindo todos os detalhes. Esse trançado que ele tem também é muito bonito. É um tricô bem confortável, bem macio, bem quentinho. Tem manga longa, o punho não é ajustado, ele é liso. Todo caneladinho, tá? A parte das mangas. E na parte de trás também é todo canelado. É um tricôzinho bem grossinho, ótimo pra usar em dias mais frios. Ele é lindo demais. Esse tonzinho amarelo mostarda tá muito bonito. Aí eu vou tirar de dentro pra vocês verem. A parte da frente, tá vendo? A barra é toda caneladinha. E aí tem essa simetria, a parte da frente é mais curta. A trás é bem alongadinho, cobre todo o bumbum. E tem essas fendas nas laterais. Próximo tricô é esse casaquinho curto. A coisa mais linda dessa vida. Olha os detalhes desses botões, gente. Que charme. Aí ele tem essa golinha V. Os botões em pedraria que faz toda a diferença. Muito lindo, que dá pra você usar aberto ou fechadinho, né? Pra compor vários looks. Dá pra usar assim como blusinha. Ou também com uma blusa por baixo mesmo. E fazer ele de terceira peça. E aí ele tem aquele aspecto peludinho, sabe? Que já parece que tá meio que desfiando. Mas é dele mesmo. A parte de trás é toda lisa. E tem essa barra toda caneladinha também. Muito fofa. E o próximo tricô é nesse tom verde esmeralda. Que eu acho muito sofisticado. Eu amo essa cor. E aí ele tem essa golinha redonda com essa sobreposição de tricô. Tem esses pontos com essa linha mais grossa. Uma textura bem bacana. E são pontos mais fechadinhos, né? Apesar de ser uma linha mais grossa. Manga longa com esse detalhe do punho mais ajustado também. Vou tirar de dentro pra vocês verem. Esse não tem aquelas fendas nas laterais. Ele é todo fechadinho. Tem também a barra caneladinha. Uma peça belíssima também, né? A Renner está trazendo uma variedade de cores bem bacanas. Pra esses tricôs. E o próximo é esse nesse tom marrom que eu achei lindo. Na golinha redonda. Tem esses pontos diferenciados. Também com uma linha mais grossa. Mas tem esses detalhes vazados. Então, quem não quiser mostrar a pele. E não quiser ter aquela sensação de entrar o ventinho, né? Por esses pontos vazados. Tem que usar aí uma blusinha por baixo. Uma segunda pele. Nas mangas também tem os detalhes vazados. O punho mais ajustado. Fiz até uma dobrinha. Na parte de trás ele é todo caneladinho. E na barra também. Eu já tinha visto essa peça no site. Achei que não ia gostar. Mas, pessoalmente, gente. Eu me apaixonei por esse tricô. Ele é muito estiloso. Aquele pretinho nada básico. Tem a golinha alta. Esses detalhes todos vazados. Que mostram muito a pele, tá? Então, quem não quiser mostrar. Mais uma vez. Tem que usar a blusinha por baixo, tá? Ou usar uma lingerie bem bonita. E aí, nos ombros tem esse detalhe. Que lembra uma muscle tee. Nas bangas também esses detalhes vazados. O punho mais ajustado. Mas, gente. Tá uma peça muito estilosa. Atrás ele é assim, liso. Tem os detalhes, né? Todinho ali na região dos ombros, dos braços. E aí, eu vou tirar pra vocês verem o comprimento dele. Ele é mais curtinho. Não é tão alongado. Não cobre o bumbum. Mas tem também a barra toda caneladinha. E tem também dele na cor rosa. Um rosa meio pink. Muito bonito também. Mas, esse preto tá sensacional. Gente, eu preciso confessar que eu sou péssima com definição de variações de cores, né? E tons. Não consegui identificar exatamente o tom dessa blusa. No site tá dizendo que é amarelo. Então, de repente, um amarelo mais mostarda, fechado, mais frio. Não sei. Me ajudem aqui nos comentários, tá? Mas, o fato é que esse tricô tá muito lindo. Tem os pontos bem vazados. Mas, eu achei um vazado, assim, bonito, sabe? Delicado. Não é nada exagerado. Na parte de trás, ele é todo liso. Tem os punhos mais justinhos também. E a barra também caneladinha. Ele é mais curto. Ele não é alongado. Ele não chega a cobrir o bumbum. Mas, tá uma peça incrível. Com uma cor mais incrível ainda. Esse próximo tricô tá muito a minha cara. É um dos meus modelos favoritos. Aquele modelo básico. Que só de você olhar, você sabe que ele é confortável. Aconchegante. E aí, esse vai ter a golinha canoa. Essas listras em tons de preto, cinza, branco. Listras mais grossas também. Na barra, ele é todo caneladinho. Tem as aberturas nas laterais também. Ele é assimétrico. Tem a frente mais curtinha. Atrás é mais alongado. Manga longa. Punhos mais ajustadinhos também. Aquela peça básica pra você usar sempre. E agora esse, meninas. Tinha tudo pra ser o meu favorito desse provador. Não fosse um detalhe que eu já conto e mostro aqui pra vocês, tá? Mas, olhem essa borboleta toda desconstruída na frente. Nessas cores. Achei incrível. E não é print, tá? Não é estampa. É bordado mesmo com linhas coloridas. O que eu acho que deixou a peça ainda mais sofisticada. O problema tá aí, ó. Ele atrai muito pelo. Parece que tem um imã que vai grudando todos os pelos do ambiente. E isso me incomodou bastante. Mas ele é muito bonito. Ele é mais curtinho. Tem a barra toda caneladinha também. E o toque é incrível. Muito macio e confortável. Essa blusa é uma das minhas favoritas do provador de hoje. Eu achei ela bem bonita. Tem uma qualidade bem bacana também. E traz também essa pegada mais romântica por conta das mangas bufantes. Ela tem a golinha redonda. Ela estica também. Dá bastante movimento. E é muito confortável no corpo. Essas mangas bufantes estão bem estruturadas. Achei incrível. O tom mais terroso dela também pra usar com uma calça preta. Acho que ficaria um look muito bonito. E pra finalizar, vamos com esse modelo clássico dos clássicos. Que é um suéter liso, basiquinho. Ótimo pro dia a dia. Pra você usar com casaco, com jaqueta, com blazer. Ele é maravilhoso. Tem um toque muito confortável também. É todo liso. Tem os detalhes canelados na barra e também nos punhos. Ele tá num tonzinho amarelo, né? Mais moderno. Mas também tem outras cores que eu vou mostrar pra vocês. Mas é aquela peça que sempre vai te salvar. Aí tem esse amarelo. Esse tonzinho laranja mais queimado também. No tonzinho bege, que é um clássico. No preto, também básico pro dia a dia. E nesse rosa pink. E é uma cor, né? Mais viva, mais vibrante. E esse foi o vídeo de hoje. Comentem aqui o que vocês acharam dessa seleção de tricô. Comenta também qual foi seu favorito. E se vocês querem a parte 2 desse vídeo. Que eu vou ter o maior prazer em gravar. Porque pedido de vocês nesse canal é uma ordem, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.